Sou Pedro HMCC, o Deu na Semana, na edição de hoje você vai ver Madonna em dois momentos históricos, vai fazer show grátis no Brasil e o encontro dela e da Kylie Minogue Também no close certo, baleias gays, os traxões bissexuais ou pan e um homofóbico sendo punido pela polícia no Brasil No close errado, uma banda onde um integrante forçou o outro a tomar hormônios femininos e uma história bizarra Outra história bizarra, o Tiririca mostrando que pior do que tava fica assediando um cara E ainda o influenciador Carlos Santana reclamando dos seguidores gays com toda razão No Deu no Insta tem o corpasso do eterno Nino do Castelo Rá-Tim-Bum aos 60 anos do Cassio Capim e ainda Silvete Montila Lulo Santos além, é claro, dos biscoitos da audiência mostrando vocês aqui E o Momento Tô Úmida que hoje traz um derizão que vocês conhecem lá dos anos 80 agora ele tá com 80 anos de idade e continua com o corpasso também Não sai daí E olha esse encontro histórico do pop Madonna recebeu Kylie Minogue no palco da sua turnê The Celebration Tour em Miami, nos Estados Unidos, no último dia 7 de março As duas cantaram Can't Get You Out Of My Head e o clássico I Will Survive, da Gloria Gaynor considerado um hino da comunidade LGBTQIAP+. A Kylie agradeceu a Madonna pelo convite numa publicação Também lembrando que dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher Já fazia tanto tempo Adorei estar com você, disse a Kylie no Twitter E aproveitando pra lembrar que todo mundo aí já deve estar sabendo, né? Vai rolar show grátis da Madonna na praia de Copacabana Ainda a data vai estar pra ser definida Mas vai ser patrocinado aí pelo Itaú Claro que a internet ficou, né? Lotada do que o brasileiro sabe fazer de melhor, né? Que é o quê? Memes com a história Vou aproveitar pra mostrar aqui umas coisinhas que eu postei lá nos meus stories do Instagram Uma música pros gays Pesquisadores capturaram pela primeira vez na história Uma imagem do momento de sexo entre duas baleias jubarte Isso aconteceu lá em Maui, no Havaí Obviamente com os motores do barco desligados, né? Dos pesquisadores Não fazendo que nem Bolsonaro fez Atazanando a vida das baleias Após análise, né? Foi concluído que ambos eram machos Sim, tá aí o registro De um sexo gay entre baleias Ótima notícia Pra mandar pra aquele seu parente que disse ser gay Não é natural? Tá aí, ó Tá na natureza Close certo também pra polícia e pra justiça brasileira Que de vez em quando, né? Faz por merecer, olha só Um homofóbico de 30 anos foi preso em flagrante Por ofender uma garçonete lésbica Em um restaurante no interior de São Paulo O incidente ocorreu na cidade de Guararapes Na noite de sábado, dia 24 de fevereiro O último O suspeito simplesmente se recusou A ser atendido pela garçonete do estabelecimento Só por ela ser lésbica Chamando ela de sábado A vítima chamou a polícia E o homem foi abordado ao sair do local Tentando resistir à prisão Ele também se recusou a sair da viatura E foi levado então pra sua cela à força Onde ele se encontra preso, detido por injúria racial No contexto de homofobia E desacato à autoridade também Ele agora deve enfrentar a pena de Até 5 anos de prisão E multa pelo crime de homofobia E até 2 anos de detenção Pelo desacato à autoridade Que essa situação sirva de exemplo Não só aos homofóbicos Mas às autoridades Afinal, a gente vive num país Onde a homofobia é crime Já tem alguns anos, né? E olha essa história Que coisa bizarra A banda de hardcore Lorona De Nashville Nos Estados Unidos Anunciou o desligamento Do seu vocalista Diego Acontece que ele tentou Uma transição de gênero Forçada No baixista da banda O Six Visando sabotar o seu noivado Com uma tal de Caroline A revelação veio através De postagens no Instagram Da banda Onde eles contam Terem descoberto Que o Diego Durante algumas semanas Manipulou bebidas Que ele dava ao Six Adicionando nas bebidas Hormônio feminino Gente, olha que absurdo O Diego acabou Confessando o ato O Diego vocalista, né? Durante uma bebedeira Da banda Ele contou E depois ele acabou Confirmando tudo Quando estava sóbrio Por mensagens de texto Tudo foi uma tentativa dele Foi a justificativa Que ele deu De fazer o Six Se dar mal com a garota Com quem ele estava Se relacionando A Caroline Afinal, o estrógeno Tornaria ele Mais feminino Tiraria a libido Enfim, tornaria O vocalista Segundo a estratégia dele Mais interessante Para a Caroline De quem ele também Estava afim Inacreditável Essa história, né? Enfim, o baixista O Six Sofreu mudanças físicas E mentais Durante esse processo Acumulando dívidas médicas Em busca de respostas Para o que estava acontecendo Com a sua saúde Com o seu corpo Porque ele não estava Entendendo o que estava acontecendo A banda agora expulsou O Diego, né? Com toda razão Que era o vocalista Melhores aí ao Six E a banda Que não deve ser difícil De achar Qualquer vocalista Não tão desumano, né? E outro coisa errada Bizarro Dessa vez no Brasil O Maurício Deputado Federal Tiririca Foi acusado Por um prestador de serviço De importunação sexual A suposta vítima Um homem de 39 anos Relatou que foi tocado Na bunda Pelo Tiririca Em frente a um condomínio O homem afirmou Que se sentiu humilhado Quando outras pessoas Na portaria do local Próximo onde aconteceu isso Viram a cena E riram dele Só depois ele soube Que o suposto agressor Era o Tiririca, né? Que só dá pra saber Que é o Tiririca Com figurino, né? O caso agora Tá sendo investigado Pela polícia E a assessoria do deputado Não se manifestou Até o momento E close errado aí Pra várias gays Que seguem o Carlos Santana Que que aconteceu? Bom, o influenciador Carlos Santana Que é influenciador digital Produtor de conteúdo adulto E heterossexual Diga-se de passagem Ele fez um desabafo Sobre receber nudes Não solicitadas E mensagens de cunho sexual De homens Lamentando a falta de respeito Por parte de seus seguidores Masculinos, né? Ele compartilhou uma situação Aí em que o seguidor Homem Invadiu sua live Começou a enviar mensagem De teor sexual Apesar dos pedidos Pra que ele parasse Com a inconveniência Carlos Santana afirmou Ter sido vítima E não pela primeira vez Já sede Destacou a recorrência Desse tipo de comportamento Ao longo dos anos Ele lembrou que Embora tenha uma plataforma Voltada pro público adulto Não se sente obrigado A receber conteúdo explícito Sem consentimento De outros homens E não tá errado, né gente? Uma coisa é Você consumir o conteúdo Que o cara produz O produto que essa pessoa vende Compre quem quer Agora ficar assediando Desrespeitando a pessoa Não dá, né? Concorda? Comenta aqui embaixo Quero saber sua opinião O ator Jesuíta Barbosa Preocupou seguidores Ao publicar um pedido De socorro no seu Instagram Alegando ser vítima De violência cibernética O post foi apagado E ele também Não deu mais detalhes Mas vale lembrar Que esse não é O primeiro incidente Em que a Jesuíta Barbosa Recorre às redes sociais Pra expressar Suas angústias pessoais Em um episódio anterior Em agosto do ano passado Ele havia feito Acusações sérias Contra o seu então namorado Sugerindo agressão Mas posteriormente Ele esclareceu Que agiu Sob impulso emocional E retirou as acusações Fica aqui então Um apelo pra quem for próximo Pra quem for amigo do Jesuíta Ficar de olho Às vezes tudo que a gente precisa E não tem nesse mundo Onde a gente vive Conectado A todos É um amigo Com toque humano E real Falo por experiência própria E alguma vivência também E bora ver o que que deu No Insta na última semana O que que teve Teve olha só O eterno Nino do Castelo Rá-Tim-Bum O ator Cássio Escapim Mostrando o corpão aí Aos 60 anos de idade Uau Desse jeito vai chegar fácil aí Aos 300 anos do Nino Facinho né Teve também mais o que Teve o lindo aí Do Lulu Santos Num fotão tirado pelo marido Clebson Teixeira Acho fofíssimo esse casal Teve o que mais Teve Silvete Montilla Estão reconhecendo aqui Pelas joias Ou pela piscina Não de bolinhas Mas de Onde ela mergulhou Amei Silme Chama da próxima E bora ver o que que teve Na hashtag Biscoito da audiência Põe na roda O que que vocês mandaram Teve aí ó O Wagner Forte Todo galã na praia Fazendo jus ao seu sobrenome Teve também O René Araújo Lá de Poté Em Minas Gerais Com esse fundo florido Essa barba Linda né Desejando aí Que seu dia seja leve E teve também O André Nóbrega Todo suadinho aí Com a bandeira do orgulho Aí no seu quarto E que axila Não é mesmo Momento Tô Úmida de hoje Pela primeira vez Eu acho Vai trazer alguém Nessa idade Não mentira Teve uma vez que a gente trouxe Foi uma notícia Inclusive daquele influenciador O Dave Wave Produzindo conteúdo Com pessoas nessa faixa etária Mas vamos lá Aos 80 anos O ator Davi Cardoso Quem não lembra Não sei se é David Cardoso Mas enfim A gente não esquece Dessa G Magazine né Ele leva hoje em dia Uma vida tranquila Em Campo Grande De Mato Grosso do Sul Afastado dos holofotes Recentemente Ele surpreendeu Ao compartilhar uma foto Sem camisa Ao lado De seu filho caçula Osvaldo Cardoso De 24 anos Que é estudante de nutrição E personal trainer Davi Cardoso Teve uma trajetória Emarcante Como protagonista De filmes e novelas Sendo conhecido Como o rei Da porno chanchada No Brasil Seu último grande trabalho No cinema Foi A Hora Mágica De 1998 Dirigido por Guilherme de Almeida Prado Na televisão Foi na novela Da Cor do Pecado Em 2004 Esse foi mais um Deu na semana Curtiu? Comenta aqui embaixo Então qual foi Sua notícia favorita Qual close errado Você mais detestou E se alguém souber Me conta qual que é a receita Pra chegar nos 60 Que nem o Nino O Cassio Capim Ou nos 80 Que nem o Davi Cardoso Que te falava Eu queria chegar assim Aos 40 Enfim acho que é isso gente Beijo Até o próximo vídeo Aqui no canal Que tá voltando aí Logo mais com podcast Novidades Bem ligados Beijo Tchau 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 Tchau